A cultura do lugar onde a gente nasce ela é determinante na criação da nossa identidade. A gente vai se relacionando com aquela cultura e vai formando os nossos valores, as nossas crenças. E na nossa sociedade, a gente é levado a acreditar que existe um único modelo de biografia para todas as pessoas. É uma cultura que impõe muito mais do que aceita. Às vezes, finge que aceita. Mas, na verdade, existe um único caminho que é meio tido como correto. É mais ou menos assim. Você vai se formar aos 23 anos, vai trabalhar, com 28 anos você vai casar, você vai ter seu primeiro filho aos 30 anos, com 35 anos você vai estar bem de vida, com marido ótimo, morando numa casa maravilhosa para vocês fazerem aquela foto linda de final de ano do lado da árvore de Natal, um cachorro perfeito que não faz xixi dentro de casa. bom, eu só tive o meu reconhecimento profissional aos 38 anos, eu tive a minha única filha aos 41 anos, e eu me apaixonei novamente aos 50 anos. sim, sim, eu inventei uma vida para mim fora do padrão que me foi colocado como correto, mas não foi fácil. Eu, durante muito tempo, me sentia errada, me sentia desajustada. A gente leva muito tempo das nossas vidas tentando nos adequar a modelos pré-estabelecidos, e eu também sentia dessa forma. Eu sentia que eu devia agir ou ser de uma determinada forma. E olha que eu sou filha de uma mulher feminista, dona Marilena Garcia, minha mãe maravilhosa, eleita vereadora aos 35 anos de idade, numa região onde não existia mulher na política, foi a única primeira mulher eleita na região, Macaé, no estado do Rio de Janeiro. A minha mãe fazia sessões da Câmara Municipal com um pinico em cima da bancada para reivindicar um banheiro feminino. Nunca uma mulher tinha sentado naquela cadeira antes dela. Uma mulher à frente do tempo. Uma mulher que sempre nos incentivou a irmos para o mundo. Eu e meus irmãos, Guta e Suzana. Ela sempre nos incentivou a irmos atrás dos nossos sonhos. E mesmo assim, mesmo com essa mãe, que me autorizaria a ser quem eu quisesse, eu me senti inadequada. E para piorar a situação, eu sempre fui de humanas. Ou seja, café com leite. A galera de exatas é que é levada a sério. Então, tipo assim, tadinha gente de humanas, tadinha sonha. Sonha muito, tadinha de humanas. Realmente, eu sempre sonhei. Sempre sonhei muito, graças a Deus. Eu sonhei tanto que eu comecei fazendo direito. Porque eu achava que direito é que nem filme americano. Que você adentra um tribunal com uma capa preta dizendo Excelentíssimo senhor juiz. Bom, eu entrei para a faculdade de direito e vi que não era nada disso. Eu logo me desinteressei por todas aquelas matérias. Fiquei afim de um menino da turma. E eu passava todas as aulas escrevendo e criando histórias minhas com esse menino. Não aprendi lei nenhuma. Eu até hoje não consigo ler um contrato. Mas hoje eu sei que ali eu já estava me graduando no amor e nas relações amorosas. Hoje eu sei que ali eu já estava exercendo o meu talento. Que era escrever e criar sobre o que eu vivo. Sobre as minhas experiências. Mas na época eu ainda não sabia disso. Fui para a faculdade de jornalismo. Década de 90. Uhul! Os doidinhos exóticos e humanas vão fazer jornalismo. Entrei na faculdade de jornalismo e tinha uma plaquinha. Curso de teatro. Entrei e fui fazer. Me apaixonei. E logo procurei um curso profissionalizante. E fui para a CAL. Centro de Artes Laranjeiras. E ali na CAL, no Rio de Janeiro, foi quando eu tive a primeira sensação. Aqui é o meu lugar. Essa é a minha tribo. Eu me formei em teatro e em jornalismo. E mesmo tendo tido a coragem de seguir o meu talento, de seguir a minha vocação, que era ser atriz, eu segui um caminho que era considerado correto dentro dessa carreira. Então, o que eu fazia? Eu fazia videobook, mandar para produtor de elenco, fazia teste para entrar numa novela da Globo. Eu fazia videobook, mandar para produtor de elenco, fazia teste para ser passada para algum lugar, para ser descoberta. Eu fazia teste, eu fazia teste. Eu era a que quase passava. Eu fui a quase durante muito tempo. E eu continuei fazendo testes, porque era o sonho da maioria dos artistas entrar para a televisão, por diversas razões. Pela visibilidade, pelo reconhecimento e também pela segurança de um salário para você poder se manter dentro da sua profissão. Então, eu continuei fazendo teste. Eu continuei fazendo teste. Eu fazia muito bicho. Ator foi muito bicho no início de carreira. Não sei o que acontece. Eu fiz tartaruga, eu fiz minhoca, eu fiz galinha. Teatro infantil, programa de televisão. Eu fiz muito teatro infantil. Uma vez, o portor de elenco me ligou e me chamou para fazer uma cobra no videoquê da Angélica. Era um programa que a Angélica tinha na televisão que os bichos cantavam. E na hora eu falei, não, gente, tudo bem. Eu vou lá fazer uma cobra. Eu já imaginei com uma roupa grudada no corpo. Eu vou lá fazer uma cobra, a Lang, da gata, molenga. Vou lá fazer essa cobra. E, na época, morava comigo um amigo meu, Marcelo Bochar, também ator, ator de companhia, ator culto. Ele foi chamado para fazer o pinguim. Aí eu falei, Marcelo, tudo bem, amor. Vamos lá. A gente vai ganhar nosso cachê. A gente vive disso. Vamos ganhar nosso cachê. A gente vai lá, faz e volta. É isso, amor. E fomos. Quando a gente chegou lá, quando eu cheguei no camarim, e não tinha a roupa da cobra. Aí eu falei, caraca, me dei bem. Não vou precisar ser humilhada ficando aqui de bicho e vou ganhar o meu cachê. Aí fiquei lá deitadinha no sofá e veio Marcelo, deprimido de pinguim. Aí eu falei, Marcelo, tudo bem, amor. Vai lá, faz seu pinguim, aqui é um cachê, vou te esperar aqui na boa. Você vai lá, faz o pinguim, canta lá, volta, a gente vai embora. De repente, entra no camarim a figurinista e fala, quem é a cobra? Aí eu falei, oi, sou eu. A cobra caiu, você agora é a tartaruga. Entra no camarim um casco de tartaruga gigante de espuma. Quando eu vi aquele casco, eu entrei dentro daquela roupa. As patas da tartaruga eram enormes. Quando colocaram a cabeça da tartaruga, minha orelha virou e eu não conseguia botar a minha orelha no lugar, porque a pata da tartaruga era enorme, eu não conseguia ter acesso à minha orelha. E eu estava lá de tartaruga, só sobrou um pedacinho do rosto, esse pedacinho do rosto que sobrou, pintaram de marrom. E eu estava lá de tartaruga, com aquele casco gigante, as patas, me olhando no espelho, o Marcelo do meu lado de pinguim, se olhando no espelho, eu olhei para o Marcelo e falei o seguinte, não rolou para a gente a carreira. Vamos pensar em uma outra coisa para a gente fazer. A vida dá sinais. Bom, os bichos cantavam no mato. Então tinha uma van que pegava a gente para levar para o mato para cantar. E eu fazia dupla com o macaco. E na hora que a van chegou, o meu casco da tartaruga não entrava na van. Não entrava. Aí o que eu pensei? Porque não tem negócio para ajudar bicho não, amor. Os bichos vão sozinhos na van. Não tem uma pessoa para ajudar a botar o bichinho na van. Não tinha isso não. Aí o que eu pensei? Eu vou me jogar de lado, porque na hora que eu cair de lado, eu vou cair no casco fofo da tartaruga. Na hora que eu me joguei de lado, a cabeça da tartaruga me enforcou. Aí eu falei, macaco, não estou legal. Macaco, não estou legal. Porque eu não sabia quem estava dentro do macaco. Porque o macaco se arrumou em outro camarim. E eu falei, macaco, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu realmente estou passando mal. Não estou legal. E o macaco só ria, só ria. Fomos para o mato, eu e o macaco, para fazer a dupla. E eu pensei o seguinte, vou dar tudo de mim. Porque a tora é o seguinte, bastou sobrar um pedacinho do rosto de fora, que você dá tudo seu, porque você acha que alguém vai te descobrir ali. Entendeu? Sobrou um pedaço de olho para o lado de fora, você fala, vou fazer tudo com esse olho aqui, que alguém vai descobrir que eu tenho um talento aqui. a tora é assim. Bom, fizemos, cantamos, dei tudo de mim. Não tive nenhum reconhecimento profissional. Não fui descoberta. Eu e o Marcelo voltamos do Projac até a zona sul do Rio de Janeiro, mudos no carro. A gente não se falou, a gente não estava brigada, a gente estava traumatizados. Depois que o trauma passou, o Marcelo virou para mim e falou o seguinte, Mônica, no camarim tinha uma luz que entrava através da porta, um sol que entrava e iluminava o camarim. De repente aquele sol se apagou, tudo ficou escuro, era o casco da sua tartaruga chegando. E eu fiquei muito preocupado com você. E eu falei assim, graças a Deus a gente sobreviveu. Eu só queria dizer para vocês que o Marcelo hoje está super bem, porque eu prometi para ele que toda vez que eu contasse essa história, eu ia falar que ele hoje é diretor de teatro, ele é preparador de ator para não acharem que ele parou no pinguim. Depois desses bichos todos, finalmente eu passei no teste e fui fazer uma novela. Eu fui fazer a novela por amor do Manuel Carlos. Por amor. E eu falei, gente, eu vou fazer uma novela das oito, eu não acredito. Eu fiquei tão me sentindo eu falar para os amigos, gente. Eu cheguei a me despedir, vou fazer novela das oito. Tô indo, tô indo. Vou fazer novela, falar para minha família. Gente, vou fazer novela. Vou fazer novela das oito. Era um sonho fazer novela das oito na Globo. Daqui a pouco eu vou estar no arquivo confidencial. Me aguardem. Bom, eu passei oito meses falando uma única frase. Doutor Arnaldo, dona branca na linha C. E como ator tem sempre uma esperança de ser descoberto, o ator tá sempre achando, alguém vai ver o meu talento ali. Então, cada dia de gravação, eu colocava uma intenção diferente. Então, tinha um dia que eu falava, Doutor Arnaldo, dona branca na linha C. E no dia seguinte eu falava, Doutor Arnaldo, dona branca na linha C. Então, cada dia eu inventando uma intenção para poder ver se alguém descobriu o meu talento. Nada disso aconteceu. Acabou a novela. Eu não tive meu reconhecimento profissional. E eu voltei para o ponto de partida. Sem trabalho, sem dinheiro, sem perspectiva. Eu sei que a mulher que eu sou hoje, que a artista que eu sou hoje, é o somatório de tudo isso que eu percorri. De todos esses caminhos que eu percorri. Mas na época eu não sentia dessa forma. Na época eu sentia como experiências fracassadas. Hoje eu sei também que fracasso nos fortalece. Hoje eu sei também que fracasso é não agir. que fracasso é não fazer. Mas na época eu estava com dor. Eu estava com uma dor de existir. E eu me recolhi. Porque eu não sabia se eu estava persistindo ou se eu estava insistindo. Porque persistir é você avaliar os seus planos. Avaliar os caminhos que você está percorrendo. Mas não mudar o seu objetivo. Não mudar a sua meta. Eu queria ser atriz. Eu estava fazendo teste, teste para tentar ser descoberta para alguma coisa. Então eu estava insistindo. Porque insistir é você continuar fazendo da mesma forma e esperar um resultado diferente. Insistir é você dar murro em ponta de faca. Foi nesse momento que a minha mãe, a feminista do pinico na bancada, virou para mim e falou Minha filha, o que você está esperando da vida? Que alguém tenha olhos para você? Não espere isso, meu amor. Faz o seguinte. Pega um caixote, vai para a praça, sobe em cima e fala seu texto para o mundo. Mostra para o mundo quem você é. Não espere que a sociedade te dê permissão para ser você mesma. E foi o que eu fiz. O meu caixote foi o teatro Cândido Mendes, em Ipanema. Um teatro pequenininho. E lá, no dia 14 de abril de 2005, eu estreei meu espetáculo Os Homens São de Marte e é para lá que eu vou. Eu fiquei um ano escrevendo, eu estreei com todas as inseguranças, todos os medos que uma atriz desconhecida podia ter, mas eu fui com medo mesmo. E essa peça mudou a minha vida. Eu fiquei 12 anos em cartaz. Eu percorri de norte a sul do país, todos os estados brasileiros. Essa peça virou filme, virou série. Eu escrevi já a segunda peça, Minha Vida em Marte. Mudou a minha vida. Mas hoje, eu quero dizer para vocês que eu continuo tendo muitas inseguranças, muitos medos. Eu atravesso vazios. Eu sinto angústias. Segundo Lacan, a angústia, ela nos guia. Aonde a angústia está, a gente tem que observar, porque tem alguma coisa para nos dizer. Devemos escutá-la, porque as dores e as incertezas, elas serão sempre parte das nossas vidas. Porque não existe o chegar lá. A gente quando chega lá, já tem um outro lá, o lá já mudou de lugar. Então, o segredo é seguir fazendo. E hoje, toda vez que eu estou com medo de me perder, eu lembro da voz da minha mãe falando para mim, minha filha, sobe no seu caixote. Sobe no seu caixote. Meu caixote lá atrás foi o Teatro Cândido Mendes. Meu caixote hoje está sendo aqui o TEDx São Paulo. E que cada um de vocês procure o caixote de vocês e mostre para o mundo quem vocês são. Eu vou terminar com a frase que eu termino no meu espetáculo, Minha Vida em Marte. O que vai acontecer amanhã, eu não sei. Mas eu vou continuar. Tentando. Sempre. Aplausos 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 Aplausos